Estamos de volta, 12 horas e 18 minutinhos, a hora do almoço tá chegando e você com certeza deve estar preparando, né? Agora eu tenho uma outra dica pra você que precisa sair de casa, enfrenta aquele problema, né? De esperar horas e horas um ônibus e quando ele aparece, ele vem lotado, aí fica difícil, né? Só que agora você pode sair dessa situação e quem vai te contar como fazer isso é a Marcia Lasmar. Marcinha! Priscila, deixa comigo, gente. Olha só essa dica pra você que tá aí do outro lado. O ano tá acabando, 2017 tá vindo aí e é hora de fazer planos pro novo ano. Mas que tal, dessa vez, fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa tá com parcelas mensais a partir de 104 reais sem juros. Presta atenção sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só. Com parcelas mensais a partir de 131 reais sem juros você pode comprar uma. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Priscila, é contigo. Obrigada Marcinha. Agora você que tá aí do outro lado já sabe como sair aí do aperto e ter o seu transporte. Agora pode soltar, Ricardinho, a sirene de polícia porque a gente tem um caso pra você que na manhã de hoje, por volta das 8 da manhã, um homem foi morto. Esse homem que tá aparecendo aí na foto, ele foi executado na Feira do Coroado, na Zona Leste de Manaus, hoje por volta das 8 da manhã, como eu disse. O suspeito chegou em um carro e atirou contra a vítima de 41 anos. A vítima foi identificada como Adneisson Severino, de 41 anos, que foi morto aí na Feira do Coroado. Esse homem que foi executado, os tiros atingiram a cabeça dele. Foi realmente na manhã de hoje, a situação assustou muita gente por lá. O crime foi durante realmente em plena luz do dia e as informações completas sobre esse caso você acompanha no Jornal em Tempo de hoje, com certeza os detalhes desse caso. Agora o estranho é que esse senhor aí de 41 anos, toda manhã ele estava na Feira do Coroado tomando o café da manhã e hoje o suspeito apareceu aí e atirou na cabeça dele. E até agora ninguém sabe o motivo do crime. A motivação de realmente isso ter acontecido, que acontece que a situação realmente deixou muita gente ali preocupada, causou pânico ali na hora. Afinal de contas, um senhor de um senhor, né, de 41 anos, né, aparência serena, ninguém tem muitas informações sobre ele. O que se sabe é que ele realmente ia lá toda manhã, né, tomar um café da manhã e hoje o suspeito chegou lá e disparou contra ele e fugiu. Infelizmente, esse senhor morreu na hora. Familiares estiveram no local do crime e reconheceram o corpo, né, ainda abalados e nenhum deles quis falar com a imprensa, né. Então, um caso realmente que causa, que traz revolta, né, para os familiares. A polícia com certeza deve trazer mais informações sobre o que pode ter acontecido nesse caso, nessa história toda aí que levou a vida desse senhor de 41 anos. 12 horas e 22 minutinhos, você que está aí do outro lado, manda, né, o teu feedback, manda a tua denúncia para a gente, não me deixa aqui sozinha não. Tem o número aí do WhatsApp, tem duas linhas de telefones para você ligar e participar ao vivo aqui com a gente, não me deixa sozinha, estou te pedindo, hein. Manda a tua denúncia, participa aqui com a gente até o fim do programa porque você tem prioridade, a comunidade tem prioridade aqui. Agora tem uma outra notícia e dessa vez é uma triste notícia, né. Essa tragédia aí que, da queda do avião que caiu, né, e a delegação da Chapecoense, jornalistas, tripulantes, né, morreram, 75 mortos, né, e poucos sobreviveram. A gente vai falar disso agora. A Força Aérea disponibilizou quatro aviões para transportar familiares e os corpos das vítimas. Mas dois deles devem sair da base aérea de Manaus, aqui da capital, um deles chegou ontem por volta de oito da noite. Fiz imagens aí, Cris, vocês estão vendo aí, né, ontem por volta de oito da noite, veio da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. O avião conta com cerca de dez tripulantes, entre eles estão profissionais especializados em resgate do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. E segundo a Força Aérea Brasileira, a parada aqui em Manaus foi necessária porque o avião não poderia seguir direto. Agora, o comandante do Sétimo Comar falou com a nossa equipe e ele deu mais detalhes desse caso, como é que deve ser essa operação aí. Vem aqui comigo, 12h24, vamos ouvir o que o comandante falou. Como lá as providências ainda têm que ser tomadas e a permanência de uma aeronave nossa no exterior requer alguns outros cuidados, inclusive para a própria segurança da aeronave, ela fica aqui em Manaus e permanece lá apenas o tempo necessário para embarcar os nossos passageiros, os corpos dos nossos atletas, enfim, dos brasileiros que lá se acidentaram. Então tá aí, vocês estão vendo aí imagens do aeroporto de Ponta Pelada, são dois aviões que devem ajudar, disponibilizados pela Força Aérea Brasileira, que devem ajudar nessa missão lá em Medellín, na Colômbia. E lembrando, só para vocês entenderem a história, uma dessas aeronaves já estava aqui na Amazônia, em operação, em missão, né, e aí ela precisou ir até Colômbia, não é isso, diretor? O que acontece é que uma delas precisou pousar aqui no aeroporto de Ponta Pelada, porque o voo não tinha como seguir direto. Agora, tem uma equipe, como falamos aí, de prontidão, né, equipe de médicos, de resgate, só esperando ser acionada, né, pela equipe que tá lá na Colômbia, ao todo são quatro, né, quatro homens, quatro isso mesmo, né, diretor? Quatro aeronaves disponibilizadas aí pela Força Aérea Brasileira, né, essas imagens aí, né, foi do ponto de uma das aeronaves no aeroporto de Ponta Pelada, porque não teve como seguir voo direto. E tem aí, realmente, toda uma equipe de prontidão só esperando ser acionada para ir até a Medellín, na Colômbia, né? E lembrando, né, ainda não sabemos ainda como é que deve ser todo esse translado aí. O que nós sabemos até o momento é que essa aeronave que tá com uma equipe de prontidão vai até Medellín, na Colômbia, vai também ajudar nesse serviço aí do resgate, nesse serviço aí de translado dos corpos, e essa aeronave não vai vir para Manaus, né? De Medellín, na Colômbia, ela vai direto, a aeronave vai direto para Chapecó, em Santa Catarina, né? E aí a gente não sabe ainda como é que vai ser toda essa questão do velório e do enterro, né, Ivan? Ainda não temos muitos detalhes, mas o que acontece é que a Força Aérea Brasileira está também envolvida em toda essa tragédia, né, nessa ação aí, nessa triste notícia que chocou o Brasil, chocou o mundo, muita gente realmente comovida com tudo que aconteceu, uma tragédia para o esporte, tragédia para o jornalismo, porque perdemos aí 20 profissionais da área que atuavam, né, no esporte, muitos deles jovens jornalistas de 27 anos, 28 anos, e realmente, né, é uma notícia que chocou muita gente, muita gente mesmo sem conhecer a delegação, sem ter ligação alguma com essas pessoas, se emocionaram, né, os veículos pararam, né, o Brasil parou para falar dessa tragédia, que infelizmente interrompeu aí um sonho, né, do time realmente conquistar um título internacional, que foi a Copa Sul-Americana, e aí muitos jornalistas que estavam nessa missão aí para acompanhar toda essa cobertura, para trazer os detalhes para os torcedores, para os brasileiros desse título que seria o primeiro, né, foi a primeira vez que a Chapecoense chegou, né, em um estágio tão avançado, e infelizmente, né, por obra do destino, esse sonho foi interrompido. Com essas imagens, nós vamos para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, não sai daí, são 12h27.